E agora tá tranquilo. Para uma planície, lugar tem elevações e abismos até demais. Fortaleza Peçonhentas. Tem inventário? Por que não? Olha para o céu e me espanto, como pode acontecer? O céu ficou claro de novo, sem sequer anoitecer. Acho que estou vendo coisas, deixa muito cansado. Com essa nova invadida, da roupa de um soldado. Não dá muito hit nessa amarela aí. Subir. Subir. Subi lá. Subi lá. Subi lá. Subi lá. Subi lá. Subi lá. Não. Caraca, eu tô errando esse bagulho, mano. Caraca, eu tô errando esse bagulho, mano. Vou subir aqui. O bicho não morre, velho. Cara, meu controle tá virando sozinho. Começando a complicar. Vai. Trabalha meus inimigos, sofrem nessa batalha. Tenho habilidade, perseverança e dedicação. Só faltava humildade para fechar a equação. Mais uma vida, precisando agora de coração. Vou seguindo firme nessa jornada desconhecida. E ela se resume praticamente a uma subida. Se essa escalada nunca cessar, a nuvem certamente eu irei tocar. Ah, dá para quebrar o barril. Deixa eu analisar aqui. Mesmo que eu seja provado a todo instante, minha honra é mais forte que diamante. Eu já deu odeio serpentes nessa vida, que posso ser chamado de ou serpentecida. Vou buscar e unir todas as minhas mães. Eu achei que ia ganhar mais um coração ali. Eu achei que ia ganhar mais um coração ali. Tentando achar as passagens secretas, né? Às vezes dá para... Tem boas recompensas de itens ali. Eu não consigo chegar ali. Desc strike. Esse lugar é bem alto, nunca vi nada assim... Por mais que eu suba, não chego ao fim... Eu acabei de subir, mas o bloco parece descer Se meu esforço for um vão, vou me aborrecer Confiar neste bloco até que foi uma ideia boa Mas devo ficar atento, pois o perigo ainda goa Achei que ia ter alguma coisa, mas não tem Eu não sei aonde vai me levar Este trajeto circular Posso morrer, então é melhor me cumprir Só ver uma parada aqui Acho que assim está melhor Porra, caí de novo Eu não vou desistir E os inimigos se rendam a mim Pois lutarei até o fim Vou parar, um pouco pra respirar Mas não posso ser tranquilo Então vamos lá De degrau em degrau está tudo no jogo E ainda tem essa cobra maldita que costa um pouco Ah, aqui, mano Vocês viram isso? Alguém percebeu por que eu morri? Eu quebrei um caixote O caixote renasceu E me matou, mano Este bloco se move de um jeito que eu nunca vi Aí trolou Eu acabei de subir Mas o bloco parece descer Se meu esforço for Então vou me aborrecer Eu cresci na planície Não nego minha origem Mas mesmo estando bem alto Eu não sinto nenhuma vertigem Eis o grande segredo É preciso perseverança Sou movido pela bondade E também pela esperança Nessa aventura eu já vi que é normal E tudo que mexe é um perigo impotencial Esse bagulho vai me matar de novo, mano Tá maluco? Cara, qual o sentido disso aqui? Eu não vi sentido naquilo ali, não Mas vamos embora E os inimigos se rendam a mim Eu voltarei até o fim Algo nesse castelo me desconforta Ele é imenso, mas não tem nenhuma porta Subo, subo, ri, subo É uma batalha contra a fadiga Evito olhar para baixo Pois dá um frio na barriga Se essa escalada Nunca cessar As nuvens certamente Eu irei tocar Boa vida As armadilhas são muitas Se o perigo só aumenta Mas sigo com valentia Enquanto o bloco se movimenta Mesmo que eu seja provado A todo instante Minha honra é mais forte que diamante Eita, merda Eita, merda Não, estou desconfiado Que pode ter uma passagem secreta ali É, não tem Fui à toa Vai, vai, vai Deu Ó Ó Vamos lá.